20 curiosidades que você não sabia sobre a Europa Olá amigos, o continente europeu, também conhecido como Velho Mundo, desperta muito fascínio entre os brasileiros. Neste vídeo, trazemos 20 curiosidades sobre a Europa. Está de viagem marcada para a Europa? Então se inscreva nesse canal e ative o sino de notificações para receber informações sobre turismo e imigração na Europa. 1. A Europa possui uma população de mais de 738 bilhões de habitantes, distribuídos em seus 50 países e falando mais de 60 línguas, entre idiomas oficiais e dialetos. 2. Graças ao Acordo Schengen, os voos entre os 25 países da Europa não possuem controle de fronteiras. Isso quer dizer que são considerados voos domésticos e que você não vai ganhar um carimbo no passaporte ao ir de um para outro. É por causa deste tratado que o seguro-saúde é obrigatório em boa parte da Europa. 3. Os países do Acordo Schengen não são necessariamente os mesmos da União Europeia nem da Zona do Euro. Tem país da Europa que faz parte de um acordo, de dois, de três ou de nenhum deles. 4. Desde 2002, a moeda euro possui cotação superior ao dólar. 5. O menor país da Europa e do mundo é o Vaticano e fica dentro da Itália, especificamente de Roma. Possui menos de meio quilômetro quadrado, pouco mais de 800 habitantes, mas tem dois idiomas oficiais, latim e italiano. 6. O maior país da Europa e do mundo é a Rússia. A maior parte da população mora na parte europeia, mas a maior parte do país fica no continente asiático. A capital, Moscou, fica na Europa. Por outro lado, a maior cidade da Europa em população é Londres. São Petersburgo, na Rússia, fica em segundo lugar. 7. Essa é uma das curiosidades sobre a Europa mais interessantes. Apesar de ser considerada um continente, na verdade, o correto seria dizer que a Europa é uma península da Eurásia, Europa e Ásia. A Eurásia tem 5 bilhões de pessoas, 70% de toda a população do planeta. 8. A Noruega, sozinha, possui mais de 150 mil ilhas, em seu litoral incrivelmente recortado e lindo. O que significa isso? Significa que o litoral é cheio de penínsulas, ilhas de tamanhos variados. 9. O continente europeu divide 7 nações com a Ásia. São eles a Turquia, a Rússia, o Chipre, a Armênia, o Cazaquistão, o Azerbaijão e a Geórgia. Esses países são chamados de nações transcontinentais. 10. O país mais rico da Europa é Luxemburgo e o mais pobre é a Moldávia, país entre a Romênia e a Ucrânia. 11. Os dois países que mais receberam turistas no mundo em 2017 são europeus, França e Espanha. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo. 12. A Suécia foi o primeiro país da Europa a imprimir dinheiro em notas. 13. Em média, um voo decola a cada 2 minutos do aeroporto de Heathrow, em Londres. É o maior de Londres e da Europa, com cerca de 1.290 voos diários quando não há restrições como as que estamos vivendo hoje. Você sabia que Londres possui 6 aeroportos? Falamos sobre eles e qual é o melhor para chegar na cidade nesse vídeo do card. 14. As cidades que receberam o maior número de visitantes na Europa são Londres, Paris, Istambul, Barcelona e Amsterdã, sendo que esta última recebe cerca de 3 turistas para cada habitante da cidade. 15. Istambul é o destino turístico que mais cresce na Europa. Por ser um destino exótico, falamos dessa cidade maravilhosa e seus lugares extraordinários para se visitar nesse vídeo do card. 16. O famoso bacalhau do Porto é, na verdade, pescado no litoral da Noruega, mas o país que mais consome é Portugal, por isso a fama. 17. Na Alemanha, existem mais de 5 mil marcas de cerveja, 1.200 tipos de pães e 1.500 tipos de salsicha. Não vai faltar cachorro-quente com cerveja. 18. A Suíça possui 4 línguas oficiais. Alemão, francês, italiano e romanche. O alemão é a língua com o maior número de falantes, 62% da população. O romanche, a que possui o menor número, menos de 1%. Quer saber mais sobre a Suíça? Deixa pra gente nos comentários que fazemos um vídeo sobre esse lugar incrível. 19. O sobrenome Silva, tão comum no nosso país, tem origem em Portugal. Essa era a palavra para denominar os habitantes de matas e florestas. Silva significa selva em latim. 20. No dia 9 de maio é comemorado o Dia da Europa. Essa data assinala o aniversário da Declaração Schumann, ocorrida em 1950, em Paris. Em seu discurso, Robert Schumann, o então ministro dos negócios estrangeiros do Seix, expôs a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável a eclosão de uma guerra entre países europeus. O tratado que criava uma entidade com essas funções foi assinado menos de um ano depois. Considera-se que a União Europeia atual teve início com a proposta de Schumann. E aí, gostou dessas curiosidades? Então, deixa o like! Conhece outro fato e curiosidade sobre a Europa para compartilhar com a gente? Então deixa nos comentários! Vamos adorar a sua participação! Até o próximo vídeo!